Parabéns pra vocês! Viva! Todo mundo batendo palma, vamos lá! Vamos animar essa festa, pessoal! Vamos lá! Parabéns pra vocês! Todo mundo cantando agora, hein? Olha o plural! Parabéns pra vocês Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Aê! Parabéns pra vocês! Valeu! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL